Bom dia novamente, eu vou continuar nessa aula a falar sobre os artrópodos, na aula anterior nós falamos sobre miriápoda, que são os peros de cobre, as lacraias, e sobre o subfilo crustácea, os crustácea, lagosta, cabarão, seri, comentamos sobre tudo isso. E agora restou mais um grupo a ser discutido, que é o subfilo quelicerata. Vamos lá, vamos descobrir quem são esses grupos e, mais importante ainda, qual é a relevância deles para a agronomia. Então vamos lá. Subfilo quelicerata. Então, nós ainda estamos dentro de artrópode, né? Esse subfilo quelicerata é o filo das aranhas, obviamente, né? A gente já consegue perceber aqui. E é um filo com enorme diversidade, então são 113 mil espécies no mundo inteiro de quelicerados, de aranhas e parentes, né? Esses animais podem ser tanto terrestres, como as aranhas que a gente vê no dia na nossa casa, como aquáticos também. Tem alguns grupos que são aquáticos, bem interessante. Ou seja, justamente porque esses animais tinham um ancestral, há milhões de anos atrás, que tinham, eles tiveram uma origem marinha, né? Eles surgiram no ambiente marinho. Alguns grupos continuam vivendo no mar e alguns grupos conseguiram invadir o ambiente terrestre, né? Enfim, se disseminar pelo mundo inteiro e resultando nessa diversidade incrível de formas, comportamentos interessantíssimos. Eu entendo, muita gente pode ter aversão, a aranha, né? E escorpião também, que é relacionado por causa do veneno, é claro. Só que existem tantos aspectos interessantes e incríveis sobre a biologia desses animais que, às vezes, nem é tão... Às vezes, o olivaldo aí é tão perigoso, assim, a gente dá um... Existe uma fobia, né? Sobre as aranhas. Mas elas estão ali de boa, sobria na vida delas. E sendo muito bonitas no processo. Então, vamos falar sobre algumas e algumas relacionadas especificamente à agronomia. Que é a Elicerata. Então, se vocês olharem todos os animais que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver que existe uma divisão muito clara. Especialmente aqui nas aranhas, mas eu vou mostrar pra vocês em outros grupos também. Que, basicamente, o corpo desses animais se divide em dois tagmas. Lembra que eu tinha comentado o que era tagma na aula de Miriápoda? Que tagmas são segmentos fusionados. Pra formar só uma estrutura, né? Então, foram vários segmentos que se uniram e formaram um pedaço do corpo do animal. E, nesse caso, são dois, né? Principais. Que é o prosomo. Opa. Que aqui, que é o prosomo. Deixa eu botar o meu laser. Que é o prosomo. Toda essa região aqui. E o pistossomo, né? Que seria mais a questão do abdômen desses animais. E, lembre-se que Miriápoda tinha um par de antenas e Crustácia tinha dois pares de antenas. Isso era uma característica só deles. As aranhas não têm antenas, tá bom? Se vocês verem alguma aranha com antena, tem algo de muito errado com essa aranha. As quelíceras são apêndices que são modificados, né? Modificados em quelíceras. Em termos utilizados pra predação, né? Então, as glândulas de venenos, das aranhas, enfim. De todos os queliceratas. Esse é o nome do grupo, inclusive. Porque todos eles têm quelíceras. Com algumas modificações pra cada grupo, né? Pra cada ápio de vida. Mas, aqui nas aranhas, por exemplo, tá associado a capura de presa. Associado a uma glândula de veneno, geralmente. Tá bom? Que é elicerata. E outra característica importante são os pedipalpos. Que são também apêndices modificados. Pra função sensorial. Ou, às vezes, de locomoção. A reprodução, em alguns casos. Vou mostrar pra vocês já já. E na indefesa também. E, muito importante. Aranha. Obviamente, aranhas não são insetos. Primeiro que a aranha não tem antena, né? Os insetos têm antena. E insetos têm seis pares de pernas. Três pares de pernas. Quer dizer. Eles têm seis pernas, né? As aranhas têm oito pernas. Então, elas têm quatro pares de pernas, né? Um, dois, três, quatro. Aí, o pedipalpa aqui, né? A gente não conta. Então, são oito pernas. E as duas delas pra realmente caminhar, né? Pra se locomover. Então, fica bem claro a diferença entre inseto e aranha. E também a diferença são com outros grupos. Mirapas também têm várias pernas. Enfim. Vamos falar sobre a diversidade de que ele serata, então. Um dos grupos é a Ordem Euripterida. Tem essa cruzinha aqui, porque esse grupo não existe mais. Foram extintos. Nós sabemos que eles existiram porque nós encontramos fósseis. Olha que incrível a preservação desse fóssil aqui. E esses animais aqui, que seriam a reprodução, né? De como esse animal seria. São chamados escorpiões do mar. Esses animais viveram milhões de anos atrás. Não existem mais. Mas nós sabemos que eles eram queliceratos. Eles tinham as quelíceras, né? E eram aquáticos. Viviam no fundo dos oceanos. E olha o tamanho, se esses bichos ainda existissem até hoje, né? Enfim. Foram extintos. Agora vamos falar dos grupos que existem. Que ainda estão vivos. Dentro de quelicerata. Que a primeira é a ordem de chifosura. Que é a ordem dos limus. Ou caranguejo escorpião. É caranguejo... Ai, não lembro o nome agora popular desses bichos. Esqueci agora, mas são os limus, né? E... Caranguejo ferradura é o nome. Apesar de caranguejo não tem nada a ver com caranguejo, né? É um tipo de aracnídeo. De quelicerata. Só que... O nome deles é de caranguejo ferradura. Justamente por causa dessa forma, enfim. Não tem no Brasil. Tá? Esses animais não vêm aqui. A gente consome a ver eles porque quando eles vêm fazer reprodução no ambiente... Na praia, né? Isso é grego. Bem interessante. Novamente, eu falei pra vocês que era dividido em prosoma e opistossoma. Olha só. A gente consegue ver até essa aparação aqui bem clara. Mais um telson, né? Se a gente virar esse animal, a gente vai ver que vai ter oito pernas também. Tem os pedipalpes. Tem a boca. Que fica, na verdade, a boca fica bem aqui. Na estrutura. Tem as quelíceras. São quelicerata. Então, olha as quelíceras desse animal. Numa forma de pinça, né? Pra justamente manipular o alimento. Branques. Esses animais são marinhos, né? E, talvez vocês tenham visto isso, que esses animais são super importantes pro momento que a gente tá vivendo. Então, várias empresas lá nos Estados Unidos, principalmente, estavam de olho nesse... No... Em capturar esses animais, porque o sangue deles é extraído. Eles se pariam que o sangue deles é azul. Porque tem cobre no sangue. E o sangue deles é azul. E, dentro do sangue, existem amebócitos, que são células que conseguem detectar. Se tiver uma pequena quantidade de uma substância produzidas por uma bactéria, as células de defesa, então, no sangue dos limos, conseguem detectar e coagular. Eles reagem. Então, isso é muito útil pra gente testar se essas coisas estão contaminadas e se a gente pode utilizar pra seres humanos. Então, anualmente, esses animais são capturados e eles têm o sangue extraído e eles são devolvidos pro mar. O problema é que vários deles morrem no processo e a gente não sabe quais são os efeitos disso depois. Porque, imagina, você tirar 50% do seu sangue e só te largarem ali na... Pra você voltar à sua vida. Às vezes, você não vai ter força pra continuar. Isso pode afetar a sua reprodução, enfim. Então, existem muitos estudos que ainda precisam ser feitos. E existem outras formas de fazer esses testes. Só que eles não são amplamente aceitos. Porque existem questões políticas e ainda não é uma técnica totalmente estabelecida. Mas, em breve, tomara a gente vai conseguir parar de usar esses animais e utilizar outros métodos, né? E olha só. Em 1990, estimava-se que 1,24 milhões desses caranguejos ferradura vieram até a costa, né? Até as praias pra se reproduzirem. Em 2002, eram 333.500 caranguejos escorpiões. Em 2019, foi um número bem parecido, né? Mas foi 335.211. E em 2011, a contagem foi cancelada por causa, obviamente, da pandemia. Mas, vejam que o número está diminuindo. Ou seja, nós realmente estamos afetando as populações desses animais. A gente pode estar levando elas a um colapso. Justamente por causa dessa distração do sangue deles. São animais muito punidos, enfim. Vamos falar dos escorpiões. Vamos falar dos escorpiões. Beleza. Outro grupo de quebicerata. Dentro da classe arácnida, a gente vai estar falando agora da ordem escorpiões, que é como a ciência chama os escorpiões. É muito diferente, né? São 2.100 espécies. O corpo é dividido em pró-somo, meso-somo e metas-somo. Existem algumas especializações, né? Desses animais. A gente teria aqui o pró-soma, que eu tinha comentado com vocês. Pró-soma e o pistossoma. Mas eu consigo dividir essas partes em cefalotórax, meso-somo ou pró-soma aqui. Cefalotórax também pode ser chamado de pró-soma. E metas-somo, olha só. Então, existem as divisões que eu tinha comentado com vocês no começo, mas existem alguns outros nomes porque esses animais têm algumas especializações nos segmentos. No caso dos escorpiões, né? Aqui a gente forma até... Ou metas-soma forma aqui o... A cauda, digamos assim, do escorpião, né? Que inclusive termina no telson, que é justamente a... A estrutura responsável por injetar o veneno, né? Esses animais têm os pedipalpos, mas lembrem-se que eu vou mostrar depois mais detalhes para vocês, mas as das aranhas eram pedipalpos mais sensoriais, né? No caso dos escorpiões, os pedipalpos desenvolveram quelas. Então, essas pinças que a gente está vendo, na verdade, eram estruturas sensoriais e aí foram cooptados para predação nesses organismos, tá? Então, são os pedipalpos aqui. E o telson, né? Que é esse rabinho do escorpião. As quelíceras... São quelicerata, né? Então, as quelíceras aqui de um escorpião, os olhinhos, né? As quelíceras são adaptadas para mastigar, curta, né? Quelada também aqui para mastigar. Aí não tem glândula de veneno, né? Até porque o veneno do escorpião vai estar lá na ponta, enfim. Outra característica importante é o que a gente chama de pente. Se você pegar um escorpião e virar ele... Inclusive, tem de morfismo sexual. Aqui as femininas têm um escorpião bem menor que o macho, né? Tem essa estrutura aqui que é uma pinça modificada. E isso fica raspando, né? Fica em contato com o solo. Essa vista embaixo do escorpião. E isso fica raspando no solo e eles conseguem sentir vibrações ou... Eles chamam os químicos, né? Então, é um meio de comunicação e uma estrutura sensorial dos escorpiões. Só eles têm essa estrutura. E são... É um grupo extremamente bem-sucedido. Então, vive em quase todos os hábitos do mundo. Desertos, né? Um ambiente bem difícil de sobreviver. Esses bichos estão lá. Florestas, esses bichos estão lá dentro de casa. Esses bichos estão lá também, né? E, claro, tem uma importância econômica, médica muito grande, né? Várias espécies são... São peçonhentos e várias espécies estão relacionadas a acidentes, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas espécies aqui em destaque por causa do interesse médico. Titus serrolatus, né? Escorpião amarelo. O escorpião amarelo do Nordeste, a gente consegue ver aqui. Agora no Paraná, olha só. É mais comum, né? Com o escorpião amarelo. Tem o baiense também, bem comum. Escorpião marrom, né? Escorpião amarelo da Amazônia. Não tem aqui no Paraná. E, é... No campo, se vocês encontrarem, esses animais não vão fazer nada, né? Esses animais são tranquilos. Às vezes não se alimentam de humanos. Então, também não precisa matar. Se encontrar em casa, é só pegar e botar na matinha. Com cuidado. Não pegar com a mão, né? Obviamente. E uma coisa interessante sobre os escorpiões é que eles, eles... Quando eles são expostos à luz UV, eles brilham. Ninguém sabe muito bem por isso, mas, enfim, provavelmente está relacionado a... a impedir a predação e outros mecanismos. Tá bom? Isso aqui não é edição em nada. É só uma foto com filtro de luz UV. Lútero violeta. Mas brilha. Até eles fazem isso, né? Pra encontrar escorpiões no... Em campo. Vai em campo e fica passando a luz UV, assim. Se brilhar... Opa, escorpião aqui. Ok, então vamos falar sobre outro grupo de Keli-Sarata, que é a Ordem Arânia. São as aranhas. São as aranhas. São... Existem 45 mil espécies de aranhas. Um grupo bem diverso, com morfologias muito bonitas, né? A gente pode ver aqui algumas famílias de aranhas. Olha só, cada um com um corpo totalmente diferente, né? Aranêndio aqui, micrata, né? Que é esse gênero aqui. E o corpo desses animais, ele é constituído por um prosoma, coberto por uma carapaça, né? Aqui o prosoma, coberto por uma carapaça, aqui também, né? Prosoma. Ou cefalotórix, né? Também é chamado de cefalotórix. E o opistossomo, assim como eu tinha comentado antes, né? Ou o abdômen, tá? Mas geralmente tem essa carapaça aqui, mais rígida no opistossomo. Então, bem dividido, assim, o corpo, né? Bem característico das aranhas. E o abdômen, o opistossomo, não é segmentado. Então, ele é mais lisinho. Essa é a característica importante das aranhas. E essas duas partes se unem por um pedicelo. Aí, oito pernas, né? Como nós comentamos, os olhos, as aranhas, as quelíceras, os pedipalpos, tá bom? Outra coisa importante também são as fiandeiras, né? Que estão associadas na manipulação das glandonas de seda. Das glandonas de seda, que a gente tem o clássico das aranhas. Nas aranhas, as quelíceras, elas foram modificadas em forma de preso, associadas a uma glândula de veneno, né? Pra predar, a predar o que o... a congelimento delas. A respiração das aranhas é através de pulmões foliaços. Então, se você pegar uma aranha e virar, você vai ver que ela vai ter uma abertura, assim, bem aqui no comecinho, na base do opistossomo. E aí, tem várias lamelas, que formam os pulmões foliaços. Então, se os animais conseguem respirar, absorver oxigênio atmosférico através dessas estruturas aqui. E, claro, as glândulas produtoras de seda associadas às fiandeiras. E no... Em aranha, os machos têm P de palpos modificados. Lembra que eu falei dos P de palpos, né? Até dos encorpiões. E quero estudar sensoriais em outros grupos. E aqui também tem função sensorial. Mas os machos, em aranha, eles têm o P de palpo modificado para transferência de espermatozoide. Então, olha só, a gente vê... É uma perna. É um apêndice, né? A gente consegue ver aqui que é bem distinto de todo o resto do corpo. porque aqui está associado justamente para transferir o esperma para a fêmea durante a cópula. E existem vários tipos de seda. Então, as aranhas, elas utilizam cada tipo de seda para uma ação específica. Porque tem uma seda que é feita para enrolar a presa, se a aranha faz isso, né? Nem todas fazem. Tem seda feita para montar a teia. As aranhas que fazem teia. Tem várias aranhas que não produzem teia. E mesmo dentro da teia, tem algumas cerdas, tem alguns fios específicos com funções específicas que aí são... É um outro tipo de seda misturado com um determinado tipo de seda também. Ou, às vezes, a seda de caminho, né? Para as aranhas... Às vezes, elas fazem um caminho e vão deixando essa seda. Às vezes, até para comunicação ou para pegar uma presa. Enfim, várias funções. Envolver os ovos, né? Interessante também aqui. O ovo e saco. Então, as teias nas aranhas é algo muito interessante. E... Obviamente, existe um... Um... Um interesse médico muito grande em relação às aranhas. Várias cerdas são... Tem venenos que podem até matar os seres humanos. Eu recomendo para vocês darem uma olhada. Eu até deixei o link aqui, mas vocês conseguem encontrar no Google facilmente. Que é esse guia ilustrado aqui. Aranhas de interesse médico do Brasil. Isso aqui foi um TCC desses meninos aqui. E eles pegaram o TCC e ilustraram. Então, tem ilustrações muito bonitas. E as informações são bem legais também. Didáticas. Dá para você até mandar para... Para alguém, assim. Para um pessoal alegre. Bem, bem interessante. É... Mas, então, vamos falar só alguns grupos de aranhas que são peçonhentas, né? Que têm interesse médico. São bem importantes. Aranha marrom, obviamente. Quem mora em Curitiba está mais acostumado do que vê elas, tá? São características porque elas têm esse formato de violino aqui. no... Aqui na carapaça, né? E... São pequenininhas, mais ou menos, né? Essas aranhas. Mas é interessante porque elas não são aranhas agressivas. E, realmente, se você... Existem complicações causadas pela picada de aranha marrom. Algumas pessoas com C é desenvolve em necrose. Então, isso é bem sério. Mas isso são casos muito raros. Vocês sabem o que acontece se vocês forem picados por aranha marrom e forem para o hospital? O que vai acontecer? Se forem picados, vão lá com a dor, né? Também não é nada tão extremo assim, mas dói, obviamente. Pode desenvolver alguma reação. Por isso que é importante procurar o médico. Mas, geralmente, você vai no médico e o médico vai falar para você. Ah, beleza. Você vai e volta para casa, espera e toma um analgésico. Porque não tem muito o que fazer e existe um... É meio... A pessoa exagera um pouco, assim, os efeitos de uma picada de aranha marrom. Mas tem essa importância. Algumas pessoas podem desenvolver complicações e sempre tem que procurar um médico quando você... Se você sofrer esse tipo de acidente. Tentando levar a aranha também para o médico para ajudar na identificação. E... Mas é interessante que tem um artigo, por exemplo, que eles encontraram duas mil aranhas vivendo numa casa. E, inclusive, é bem interessante porque o artigo até fala, assim, o método de coleta, né? Ah, algumas aranhas foram coletadas andando pelo berço do bebê porque era uma família que morava lá e tinha bebê, enfim. E a família morava há mais de 10 anos dentro da casa. E aí, encontrando duas mil aranhas marrons que eles conseguiram coletar, ou seja, tinha muito mais. E... Em todo esse tempo, nunca ninguém havia sido... Tinha tido qualquer acidente com a aranha marrom. Principalmente porque elas não são agressivas. Então... Não precisa matar. Você vê o peixe paga num potinho, bota na mata, enfim. Outra área importante, né? De interesse médico é a viúva negra. Bem característica por causa desse... Formato de ampulheta vermelho aqui na parte ventral do abdômen. Tá bom? Bem venenosa mesmo também. Não são agressivas, né? Mais tomar cuidado, às vezes. Armadeira. Essas são maneiras agressivas, mas, obviamente, não cascam humanos, né? Mas são maneiras agressivas, assim, mas elas têm esse comportamento, né? São armadeiras, elas fazem isso pra falar, não mexam comigo. Essas delícias aqui, né? Até numa... Laranjas, assim, bem destacadas. Tá bom? Bem empregoso esses dentes com armadeira. Tomem cuidado. Mas, enfim, as aranhas são terríveis, né? Olha que bonitinha aqui. As aranhas papamosca que a gente encontrou na nossa casa. Inofensivas, super fofinhas. E aranha pavão também, né? Olha que legal. Vocês devem conhecer. O macho, né? Ele consegue... Ele faz essa dança toda... dançar corte pra conquistar as fêmeas. E essa... Inclusive, eu vi esses dias no campo aqui, essa aranha. Triconéflaclavipes, aranha dos fios de ouro. Repare que é o teia dessa aranha dourado. Você fala, nossa, essa aranha aqui deve ser altamente mortal, uma picar agressiva, ela deve pular. Não, galera... É totalmente inofensiva. Inclusive, dá até pra pegar na mão, na verdade, porque... É... Obviamente, obviamente não... Não façam isso, né? Mas... É uma aranha, assim, um pouco agressiva. Ela não tem interesse em te picar. É... Não pula, nem nada do tipo. Bem comum. A gente encontra bastante. E são muito lindos. Brilhantes. O seu abdômen bem bonitinho. Gosto muito dessa aranha. Dentro de quelicerata, é... Um grupo que agora é extremamente relevante, vai ser praticamente o resto da nossa apresentação, é sobre os ácaros. A gente deve ter ouvido que ácaros são pragas sérias, né? Pra várias culturas aqui no país. No mundo inteiro. O que a gente chama de ácari, essa subclasse, é um grupo não... Não é um grupo natural. Ou seja, tem vários grupos que não se relacionam no contexto evolutivo, mas eles estão inseridos ali dentro, estão agrupados dentro desse grupo. Tá? Chamada de ácari. Dentro de ácari, então, tem os ácaros, os carrapatos, e... ou micuinhos também, né? Que a gente chama as formas imaturas dos carrapatos. Também tem esse tipo de ácaro aqui, olha só que interessante, né? É... Tem oito pernas também, se vocês contarem, dá pra ver que é uma área que é mídia, quantos pais devem felizes, vai ter tudo. Esses animais, esses são... Eles vivem dentro dos nossos... É... Dos folículos, dos pelos da... Da nossa face, né? De barba, de cílio. Então, às vezes, até quando infecciona, gera o cravo, às vezes, muitas vezes são esses animais que estão ali dentro. São microscópios, mas eles têm vários, eu garanto que todo mundo aqui tem vários ácaros andando nesse momento no próprio rosto, porque esses animais são parte da gente, né? É... É parte do... São organismos que vivem em cima da gente, tipo as bactérias, né? Que vem dentro. Então, enfim, esses animais estão com a gente, estão conosco, não tem muito o que fazer. É... Também não causa nenhum mal, aparentemente, exceto algumas inflamações, né? De cravos, assim, mas... Tudo dentro da tranquilidade. 110 mil espécies, né? Juntando todo mundo, deve dar umas 110 mil espécies. Podem ser predadores, ectoparasitas, né? No caso aqui, o demodex foliculoro, fitófagos, como o salimento de plantas, ou o salimento de sangue, clássico dos carrapatos, né? E uma característica importante é que o corpo desses animais não apresenta uma segmentação distinta. A gente até consegue ver algumas estriações, ou nesse animal, a gente até consegue ver algumas listras, mas olha só, não é segmentado, como em um escorpião, por exemplo, que você vê cada segmento do corpo, né? Uma característica importante é o guinatossoma, ou capítulo, também é chamado, que é essa estrutura aqui, especializada, as quelistras, os espelhos de palpa, que são todos aqui, ainda é uma aracnídea, em que, esse é um carrapato, né? Em que, justamente para penetrar no hospedeiro e se alimentar do sangue, se fixarem, né? A gente está vendo aqui, bem claro. Eles penetram ali, e ficam se alimentando do sangue. E as formas criaturas de carrapato são chamadas de micuíndes, e eles se agrupam, geralmente costumam se agrupar, esperando algum vertebrado vir e passar, bater nessa folha, e eles acabam encontrando o seu hospedeiro. Então, podem ser pragas ali, de bovinos, e até de seres humanos, aí o ser humano desavisado passar, bater a perna ali, vai ficar cheio de micuíndes, vai ficar tirando esses bifes. É importante a gente considerar isso, porque os carrapatos podem ser transmissores de várias doenças, como a doença de Lyme, febre maculosa, por exemplo, né? São doenças debilitantes e, enfim, bem sérias. Uma coisa interessante, eu falei pra vocês que todos eles têm oito pernas, as aracnídeas quereceráteas têm oito pernas. Vocês podem ver aqui, uma, duas, três, quatro, né? O quadro do outro lado, do outro lado, oito pernas. Mas se vocês contarem esse bicho aqui, uma larva, né? Como eles chamam? Se vocês contarem, uma, duas, três pernas, ou seja, esse animal tem seis, seis pernas, e não oito. Isso acontece, as formas imaturas desses, de ácaros e carrapatos, eles costumam ter seis pernas, e aí depois eles faziam uma muda, trocam de exoesqueleto, e aí na próxima etapa eles vão ter, eles vão ter, vão ter oito pernas, né? A gente vê aqui, tem seis, e aqui tem oito pernas. Tá bom? Se vocês verem aqui, olha lá, porque os insetos têm seis pernas, né? Essa é uma característica para diferenciar também, é daquilídeos de insetos. Insetos têm seis pernas, e querecerados têm oito pernas. Aí você encontra um querecerado de seis pernas, e dá até um bug. Mas, não, é só a formatura, eles desenvolvem e oito pernas novamente. E aqui, olha esse besouro, a quantidade de ácaros em cima dele. Isso aqui a gente chama de forese, é uma relação entre duas espécies, em que no caso forese, esses ácaros se agrupam aqui em cima desse besouro, de vários organismos, né? E aí eles são transportados, eles pegam a carona e acabam sendo levados para outros cantos, onde eles se dispersam, através do besouro. Realmente, não seja nada agradável para o besouro estar em uma situação assim, né? Ok, então vamos falar sobre os ácaros, especialmente ácaros de importância agrícola. É o grupo, realmente é o grupo mais importante para vocês. Só uma dica, a Embrapa, se vocês pesquisarem lá, Embrapa Documentos, ele tem toda uma sessão de documentos com vários temas relacionados a, muito sobre a atrópole, sobre vários temas, geralmente são algumas cartilhas, é bem interessante, tem vários textos bem legais, uma boa quantidade, uma quantidade confiável, né? Bem importante para vocês, acho que vocês vão gostar. Recomendo esse livro aqui, esse livreto, falando de uma maneira geral sobre alguns ácaros de importância econômica. São 54 mil espécies desse tipo de ácaro, muitas a serem descobertas, então tem milhares de espécies que a gente não sabe, até porque são organismos diminutos, às vezes chama menos a atenção da comunidade científica para estudar esses animais. E são pragas agrícolas ou podem ser, podem nos auxiliar a combater pragas agrícolas, atuando no controle biológico de insetos ou outros ácaros. ácaros que comem outros ácaros que estavam comendo nossas plantas. Vamos para alguns grupos, então, desses ácaros de importância agrícola. Essa família aqui, Teneopalpide. Esses ácaros, eles podem infestar mais de mil espécies de plantas, ou seja, eles causam danos severos a plantações. E o principal problema é que eles são fitófagos e no processo de se alimentar, eles são responsáveis pela disseminação de vírus para a planta que causam doenças em orquídeos, em maracujêas, em cafezeiras e laranjeiras. Muito importante essa espécie aqui, chamada Brevepalpus foi fênices, que eles são responsáveis pela transmissão do vírus da leprose do cítrus, que deixa as folhas ou frutas dessa maneira. É um vírus que esses ácaros estão transmitindo. Aí eles vão lá, se alimentam de uma planta que tem um vírus, vão para outra planta e acabam contaminando essa e assim sucessivamente. Essa é uma praga extremamente importante aqui no Brasil, do cítrus, da laranja. Então em São Paulo estima-se que se gasta 80 milhões de dólares por ano no combate desse ácaro. Porque realmente acaba afetando muito a produção. E ainda depois, quem vai querer comer um fruto, mesmo que o interior esteja bom, quem vai querer comer um fruto que tenha essa aparência? Então tem vários danos que esses bichos causam. Outra família muito importante é Eriofide. Esses são os famosos ácaros da necrose do coqueiro. Ele pertence a essa família. Mas ele também pode atuar em outras culturas, como de açaí, de caçã do Pará, coco, dendê, macadamia, pião, pupunha. E uma característica interessante sobre esses animais é que eles são vermiformes, tá vendo que eles são bem alongados, né, bem interessante. E ele tem dois pares de pernas, eles perderam os outros pares de pernas. Então tá aí uma exceção, aquela regadinha que eu falei de oito pares de pernas. e tem algumas espécies importantes, né. Então, vou dar uma foto aqui pra vocês verem ele. Aqui, microscópia eletrônica de varredura, né, então se olharem o bicho não vai estar desse jeito, vai estar mais ou menos assim. Bem difícil de identificar até às vezes, né. Aqui, né, os danos do coqueiro, da necrose do coqueiro. E, eles também são, essa é uma família de vários ácaros que são galhadores, produzindo essas galhas com a folha, e aí os ácaros acabam produzindo, induzindo a planta a produzir essas estruturas aqui. Então, às vezes, dá pra ver que essa água está sendo atacada pela presença de galhas. E, existem outras espécies importantes dentro desse grupo, que é essa aqui, a praga do tomateiro e essa praga dos cítricos também. Outra família muito importante. família Tetraniquid, Tetraniquid, na verdade, né. A gente tem que falar mais rapidinho, assim, esses nomes. Tetraniquid. É muito conhecida pelos agricultores, é nessa família que está, essa família corresponde a 60% das espécies de ácaros fitófagos que são pragas de importância agrícola no mundo inteiro. Ou seja, muitas pragas de várias culturas diferentes são dessa família. O principal nome que a gente vai falar dessa família, se alguém se perguntar algum produtor, um dos principais problemas que existem é o ácaro rajado. Esse é o famoso ácaro rajado, é um problema bem sério também. Ele afeta culturas como morango, rosa, videira, algodão, feijão. Então, existe bastante interesse em desenvolver controle, porque existem controles químicos para todos esses ácaros que eu estou comentando com vocês. Existem produtos para você passar, mas o problema é que vários eles envolvem resistência e tem questões também do uso discriminado, o uso acervado de defensivos acrícolas. Então, é complexo. É interessante até porque nesse site aqui, AgroLink, vocês devem conhecer, eu imagino, mas se não é bem legal, porque é um portal de agronomia, né, e eu peguei várias informações desse site até, porque ele dá até lá, Acro Rajada, ele fala, ataca quais culturas, e aí é interessante que no fim da página ele tem fotos de todos os bichos, tem um acervo bem grande, e é interessante porque no fim da página tem sempre lá quais produtos utilizar. Então, pode ajudar bastante vocês no futuro. E altas infestações desses ácaros, eles podem causar, resultar em descoloração, perda da capacidade fotossintética, e eventualmente essas plantas, essas folhas vão morrer, né. Esses também são chamados de ácaros da seda, porque você consegue detectar a presença deles, porque eles costumam produzir seda também, né, todos eles têm essa capacidade, e eles produzem essas sedas e eles ficam agregados, grandes agregações. Então, se vocês virem uma seda assim dessa maneira, podem ficar desconfiados que pode ser acarorrajado, isso pode ser um problema bem sério. Mais uma família muito importante para a agronomia, é a família Tarso-Nemid, é o famoso ácaro branco do algodão. É bem difícil ver, né, os bichinhos bem pequenininhos, são realmente minúsculos mesmo, então é bem difícil detectar, né. É afetar, principalmente o algodão, mas também podem afetar o feijão, mamão, erva mate e pimentão. E eles atacam, o problema é que eles atacam regiões da planta que estão se desenvolvendo, então estão começando a crescer, e aí você acaba acessando o foco completo, desenvolvendo a planta e afeta a cultura inteira. Então, bem complexo, principalmente para o algodão. Eu falei para vocês até agora de ácaros fitófagos e ácaros e ácaros fitófagos, que são elementos das plantas e acabam sendo pragas, problemas na produção de alimentos. Só que, não só de alimentos, né, enfim, produção de para as plantações. Mas agora eu quero comentar com vocês sobre um ácaro que pode nos ajudar a controlar ácaros fitófagos. E aí os principais representantes estão nessa família Pitoseide, Pitoseide, né, que são, essa família agrupa os principais inimigos naturais de ácaros fitófagos. Então, para quem se interessa por controle biológico, e é um assunto muito interessante, especialmente para a agronomia, está crescendo muito o negócio de controle biológico no Brasil, os que mais crescem, na verdade, e o agronomo está diretamente relacionado, pode estar atrapalhando com isso. Para quem gosta de controle biológico, vale a pena pesquisar mais sobre essa família aqui, porque os principais estão aqui dentro. Lembra que eu falei do ácaro rajado, né, problema sério, falei nos slides anteriores. São justamente essas duas espécies aqui, no mundo, que são produzidas em massa e liberadas em campo para predar o ácaro rajado. A gente até consegue ver aqui no Citrus, isso até é um vídeo de uma pesquisa feita pela USP, em que a gente vê os ácaros predadores, fitoseide, se alimentando do ácaro rajado. Então, eles vão lá e sugam o ácaro rajado. E aí, a gente consegue controlar infestações. eles se prendem a uma perna desse ácaro rajado aqui e não soltam e começam a sugar o hemolinfa, né, o sangue do ácaro. Geralmente, tem uma coloração palha, às vezes marrom, avermelhada, não tem, não costumam ter olhos e as quelíceras, também tem quelíceras, claro, né, todo mundo é quelicerata aqui, em forma de pinça, justamente para auxiliar na predação, né, perfurar as presas deles. Aqui no Brasil, essas duas espécies são muito comuns em formares de cítricos, especialmente no estado de São Paulo, tá bom? Então, ali ajudando a gente no controle biológico. Então, se você vê um ácaro, não é assim, ah, vi um ácaro, vamos passar algum defensivo aqui, vamos acabar com tudo. Na verdade, vocês podem estar prejudicando, né, vocês podem estar matando ácaros que estariam ajudando e efetando custos de utilização de interferência dos químicos. Então, vale a pena estudar e conhecer bem justamente para evitar esses erros e fazer decisões inteligentes e mais, decisões que não custem caro. São ácaros predadores, geralmente representando pernas anteriores longas e tem movimentos, ah, cortou, movimentos rápidos, são predadores, né? Vocês verem esses vistos, tipo um ácaro rajado, que não é predador, fitófago. Eles são mais lentos. Aqueles ácaros que são predadores, que tem que procurar suas presas, eles são bem rapidinhos, assim, no movimento deles. Isso é uma boa sugestão de que possa ser um ácaro predador e não uma praga. Finalmente, eu vou falar agora só sobre alguns outros grupos de quilicerata, que são muito menos comuns, mas vocês podem acabar vendo, principalmente em sarra-pilheira, embaixo do solo. Esses grupos não têm importância agrícola, não se alimentam de plantas, mas podem ajudar no controle biológico, já que vários são predadores, eles podem ocorrer naturalmente em áreas de plantio. Essa é aqui, a gente está falando da classe Aráquina, um grupo que é a ordem palpigrade. Então, a gente vê aqui, parece uma aranhinha com essa projeção, com esse télsico, bem diferente, bem pequenininhos também, nunca vi. Outro grupo importante é ricinulei, também nunca vi esses bichos, mas são bem característicos, lembra uma aranha, mas eles têm umas especializações morfológicas. por exemplo, dá para ver que é segmentado aqui a região do abdômen. Lembra que eu falei para vocês que em aranha, aqui também, lembra que eu falei para vocês que em aranha não é segmentado, então dá para diferenciar bem os grupos. Bem interessante também, pequenininhos, todos eles, todos eles vão ter glândulas de venenos, de veneno, mas não tem importância médica, um ricinulei não vai te matar, com certeza. Outro grupo muito importante de quilicerata é a Ordem Ambly Pig. Olha que bicho completamente maluco aqui, muito interessante, as pernas extremamente alongadas, também espetipalpa se formando também quilíceras aqui, tipo, se formando aquelas, tipo os escorpiões. Geralmente são cavernícolas, habitando ambientes de ou matas ou ambientes de cavernas e só uma curiosidade é que tem um filme do Harry Potter que esses bichos aparecem, acho que é no terceiro ou quarto filme, eles aparecem lá como se fosse um animal mágico e totalmente diferentão, eles fazem uma mágica lá para esse animal aumentar, enfim, depois eu até comento com vocês qual é o filme, eu não lembro qual é o filme da série, mas ele aparece lá em Harry Potter, mas ele aparece em Harry Potter como se fosse um animal mágico, justamente porque esse bicho tem uma morfologia muito esquisita, mas também inofensiva para os seres humanos, não tem intrigo nenhum, mas eles aparecem lá justamente porque são animais diferentões, quase mágicos, digamos assim, aparência dignas de aparecer em Harry Potter e Solifugide, olha só, essa é chamada de aranhas camelo, olha as quelíceras enormes desse bicho, então, as quelíceras nesse animal ela não é em forma de presa tipo das aranhas, é uma em forma de que ela então é feita para mastigar, as quelíceras é associada a uma glândula de veneno, mas é feita para não mastigar, vocês veem lateralmente esse animal que as quelíceras fazem assim, a gente vai arrancar pedaço, são carnívoros e tal, tem grupo, tem espécies, não são comuns, são muito raras na verdade, e são bem rápidas, elas são, elas escravam só, é bem interessante e tem espécies aqui no Brasil, mas é um grupo bastante restrito. Outro grupo importante aqui é de aráquina é a ordem uropig, bem conhecida como escorpião e vinagre, bem bonita esses bichos também, o domínio segmentado, bem diferente das aranhas, mas ainda assim, tem todas as características que eu comentei com vocês, o número de pernas, pedipal, esquelícera, pistossoma e é para só ver a pistossoma e tem esse telson aqui, interessante porque esses animais são chamados de escorpião e vinagre porque eles conseguem liberar, eles espirram, a modo de defesa deles é espirrar átodo acético, vinagre, eles espirram vinagre aqui por esse, por esse, por um orifício que eles tem aqui na base. Mas também, pouca importância não só animais agressivos, assim, não existem acidentes ocasionados por uropíde também, são carnívoros, então, não vão estar dentro de casa, não vão estar muito em implantações, não tem nenhum perigo. eles virem, deixam o bicho lá vivendo a vida dele e ajudando, né, até a gente, às vezes, pode estar predando animais indesejados, tipo, moscas, tipo, as aranhas nas nossas casas são super importantes, porque elas ficam seriamente como das moscas, né, como da nossa casa. Aí depois não adianta acabar, às vezes, está cheio de mosca em casa, e fica falando, nossa, essas moscas, aí você tirou as aranhas, você tirou os predadores naturais das moscas, então, deixa nós lá para todo mundo sair ganhando. Outro grupo importante, ordem opiliones, são os opilhões, né, pernas bastante alongadas, esse, o tórax, o abdômen bem fusionado, assim, de forma, tipo, você fala tórax, bem interessante, também, todas as características que eu falei, existem várias, variações morfológicas nesses bichos, muito interessante, e bem comuns, você deve ter visto até em trilha, bem, bem comuns, predadores também, inofensivos, e tem vários bichos que são muito bonitos, e uma coisa interessante, é que eles têm uma glândula de cheiro, de cheiro, que tem um cheiro bem específico, que é cheiro de opinião, então, se vocês já fizeram um thriller, e estavam andando na trilha, e sentiam um cheiro estranho, e aí, se esse cheiro passou logo em seguida, vocês podem ter certeza que isso era um cheiro de opinião, que estava ali nas redondezas, se sentiam ameaçado por aquele humano fazendo barulho, e liberou o cheiro, então é um cheiro bem característico, até, você não precisa nem ver a opinião, você estava fazendo a trilha, e aí você só sente o cheiro e fala, opa, tem a opinião por aqui, é só procurar, o bicho vai estar lá, bem bonitinho isso. Lembra, outro grupo de, de, que ele serata que é aquático, é marinho, piquinogônida, são as aranhas do mar, bichos, morfologias bem diferentes, mas bem bonitas, coloridas às vezes, também vai ter quelíceras, as oito pernas, todas as coisas que vão ter como se espelho de palpes, que são características clássicas de que ele serata, e essas aranhas, essas aranhas do mar, vivem geralmente em regiões bem frias, então, em regiões com águas, do mar, em águas bem geladas, diferente disso, pisseus escorpiones, esses animais também costumam fazer forese, é muito comum vocês pegarem, tipo, um besouro, tem uma espécie de besouro aqui na Amazônia, que é o besouro arlequim, se você pegar esse besouro e abrir o élitro, que são as asas, as asas mais duras dos besouros, né, que é aquela casquinha do besouro, se você abrir os élitros, você vai ver que vai estar cheio de pisseus escorpião lá dentro, porque eles têm uma relação, justamente de forese, em que o, o, esses pisseus escorpiões vivem lá embaixo da casca dos besoures e são transportados no processo, né, então, bem interessante, pisseus escorpiões, igualzinho, as pedipalpas, parecem um escorpião mesmo, as pedipalpas são modificadas em quela, e, só que aí não tem o telson, não tem aquela glândula de veneno, né, o ferrão do escorpião, então, pisseus escorpiões, bem interessante também, pregadores, inofensivos, tudo isso, ah, faltou um grupo, uma das referências, tá, errada aqui a ordem, faltou só esse, tá, o grupo menor de, de, de cerata, esquizobida, próxima aranha, né, mas dá pra ver que tem algumas diferenças manfológicas, uma segmentação, bem alongado, tá, um tipo de de ceratas, também, bastante incomuns, não, não há muita, muita relevância pro nosso dia a dia, principalmente na, dentro da agronomia, mas é interessante a gente conhecer, pra saber, se vê por aí, já sabe que, não precisa matar, que pode ser ter benérico, e, bicho bonito, né, é isso, então, essas são as referências que eu utilizei, vocês podem procurar outros, ah, isso aqui é só um, um grupo de, de ácaros, que é, varoa destructor, que são ácaros, que são, aquaparasitas de abelhas, de ápis melífera, e eles, eles acabam, dizemando, as, as colmeias, né, então, tem uma, uma importância muito grande na, na apicultura, e tá, tornando um problema cada vez maior, esses ácaros aqui, eles acabam com, a colmeia inteira. Beleza, era isso que eu tinha que passar pra vocês, tá bom? Aqui, 50 minutos de aula, é, obrigada, então, pela relatação de todo mundo, dúvidas, sugestões, pensem em que vocês tiverem, é, alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, ou Felipe, eu não entendi o que você falou, o que você quis dizer com isso, ou vamos fazer uma revisão, não lembro exatamente quais são as estratégias mais importantes de, de, comparar um, 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 um crustáceo com o que é de cerata, com o miriápoda, então, isso a gente vai discutir no nosso encontro, é, tá bom? E, qualquer doutor pode perguntar, não tem um, nenhum problema quanto a isso, estou aqui pra isso, e, e é isso, é, e, eu tenho mais uma sugestão, eu faço parte do time do Bugwise Podcast, que é um, é o único podcast aqui no Brasil sobre, sobre etomologia, sobre insetos, mas nós, nós temos todo um segmento de, de um podcast, de podcast sobre, sobre agronomia, alguns dos nossos membros do Bugwise, são agrônomos, então, tem temas sobre agronomia lá, sobre a entomologia médica também, e sobre o mundo dos insetos em geral, tá? Nós estamos no, no Spotify, Deezer, YouTube, Instagram, Twitter, enfim, só procurar, que nós estamos lá, e, é, é isso, tá bom? Obrigado, até a próxima.